Você pode falar sobre células NK, se são muito importantes na implantação? As células NK, eles são muito importantes na implantação, são indispensáveis. Então, toda mulher tem que ter células NK para que isso aconteça. As células NK fazem parte da implantação normal. Inclusive, hoje, até estava vendo um post de um grande amigo, de uma grande clínica de São Paulo, e ele colocou, ainda, as últimas informações, e ele é pesquisador também, as últimas informações dizem que não existe um limite bem definido para ser normal ou anormal. Segundo, o intralípede, ele ajuda, não ajuda? Bom, cientificamente está muito difícil saber que você realmente está tendo benefício ou não. Mas, em muitos casos, fazemos sim. Sim, às vezes pesquisamos células NK, mas existem umas outras alterações muito, muito mais frequentes do que as células NK. Doutor, mas um monte de meninas têm células NK. Sim, por quê? Porque existe essa grande divergência, primeiro, de maneiras de testar. Segundo, testo em sangue, testo no endométrio. Terceiro, que dia do ciclo é o testo no endométrio? Porque as células NK vão mudando, segundo a progesterona, por exemplo. Se você tem uma progesterona, um dia de progesterona X, a célula ZNK está numa concentração. Você tem outros dias, você colhe dois dias depois, células NK vão ter mudado. Então, é tão, tão variável que fica difícil. Doutor, o que é melhor fazer? A transferência no mesmo ciclo ou esperar próximos ciclos? Em geral, eu espero. Eu espero, mas depende da idade, depende do tempo que você tem. Se você vem, por exemplo, para o Brasil para fazer, às vezes vamos tentar transferir, sem prejudicar os resultados. Se temos embriões lentos e poucos, preferimos congelar. O embriãozinho não chegou a blastocisto no quinto dia, congelamos. Usei um protocolo que pode prejudicar meu endométrio, congelamos. O que acontece se no exame de espermograma aparece anomalia, prejudica a fertilização? Em geral, o espermograma, o que tem de anomalias, é anomalias da forma, o que a gente consegue escolher. Essas têm indicação de fertilização in vitro. Se temos outras anomalias, às vezes precisa de fertilização in vitro, às vezes não. Às vezes, inseminação. Então, em geral, resolvemos. Progesterona inferior a 0,21. É baixa, tenho 28 anos. Uma pergunta muito boa, porque eu trouxe uma paciente que estava fazendo um preparo para transferência. Ela diz, doutor, minha progesterona está muito baixa, estou preocupada. A progesterona, quando nós medimos a progesterona, se você não está no momento no qual a progesterona tem que estar alta, ela não vai estar alta. Esse 0,21 é totalmente normal para certos momentos. Existem sintomas da implantação? Existem sintomas, mas eles, às vezes, podem ser um pouquinho de sangramento, pode ser... E depende muito da paciente. Tem mulheres que dizem, chegam para a consulta, vamos fazer o ultrassom. E ela diz, doutor, eu não estou sentindo absolutamente nada. E estamos aí com batimento cardíaco já. Então, sintomas de implantação, em geral, são muito difíceis de saber exatamente. Então, para diagnosticar, não tem sintomas. Ah, eu quero sentir implantação. Não, você pode, talvez, sentir ou perceber um pouquinho de sangramento, ou algumas mudanças. Porque se tem beta-HCG, depois, você começa a sentir mudanças depois. Mas, às vezes, tem um pouquinho de sangramento. Às vezes, não necessariamente. Ou seja, pode implantar e você não sente nada. Fala na implantação recorrente, paciente baixa progesterona, endométrio pouco responsivo. Realmente precisa de um olhar diferente. Essa baixa progesterona, endométrio pouco responsivo, tudo é avaliável hoje. Existem avaliações que são da expressão gênica do endométrio para saber, realmente, se ele é pouco responsivo ou não, se já está suficiente ou não. Cada mulher pode ter sua espessura. Vai ter mulheres que, facilmente, elas têm um endométrio super espesso, de 12, 13 milímetros. Tem mulheres que nunca vão chegar nem a metade de 13 e engravidam.